Rapaz, a minha vida financeira, pessoal e amorosa tá mais atrapalhada do que a Ludmilla cantando o hino nacional. Eu não consigo fazer nada. Não sei se por falta de treinamento, por falta de concentração, por falta de informação, ou não sigo os conselhos de mamãe, eu sei que na hora de eu aparecer assim pro mundo inteiro pra mim me destacar, não sai nada, nada, fica só o grilo cantando e eu, aí depois só o povo criticando, metendo o cacete, falando, gente sem vergonha, dizendo que não prestou, que foi ruim. Minha vida tá deste jeito, é só perdendo a oportunidade. E o povo metendo a lenda, se não é porque no Brasil é deste jeito e as coisas não dão certo e a pessoa quando tem a oportunidade de dar-se um branco, dar-se um tilt, um delay, uma travada, não sei o que não. Eu sei que se for reparar bem, se for pensar bem, é difícil.